Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora. Eu sou a Cida, moro aqui na Alemanha. E você está no canal Artes e Flores. Quero aproveitar e mostrar essa lindeza aqui, que está toda florida. Uma rosa do deserto, com esse caldex dela aqui lindíssimo, maravilhosa, que não para de dar flor. Mas hoje eu vim aqui, gente, não foi para falar sobre as minhas rosas do deserto, tá bom? Já quero pedir para você aí, deixando o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Então, gente, hoje é para falar de uma suculenta, para fazer uma atualização. Vou pegar elas aqui para mostrar para vocês. Então, gente, era para mostrar essas meninas, as minhas bebês da Lovely Rose. Essas bebezinhas aqui que vocês estão vendo, eu comprei uma Lovely Rose no início do ano e o inverno aqui estava rigoroso, mas mesmo dentro de casa, eu acho que eu errei na rega e ela acabou apodrecendo 30 dias depois que ela chegou aqui em casa. Aí, para salvá-la, eu peguei todas as folhinhas, como aqui, por exemplo, e coloquei. Fiz uma pequena, uma pequena berçário. Dessa, ela é tão rápida, mas tão rápida, em três meses, olha o resultado, que gracinha, gente. Gente, é muito fofas, né? E muito rápidas também, olha que gracinha. Muito rápidas, que estão assim, de três meses, olha o tamanho dessas meninas, coisa mais linda. Esta é a suculenta mais linda que eu acho do mundo suculento. Essas meninas aqui, que parece uma rosinha de tão fofa. Ela tá assim, com umas pontinhas escuras, porque eu fiz uma adubação orgânica, né? Com um adubo bem forte, orgânico. Então, ficou essas manchinhas aqui, mas não é nada, não. É só pra adubar mesmo alimento aí, pra essas mocinhas. Então, que coisa linda, né? Então, era isso aí. Eu queria mostrar elas. Ah, tem mais aqui, ó. Aqui tem mais. Umas aqui, sozinhas. Olha. Que gracinha. A suculenta mais fácil de propagação. Eu nunca tive tanto sucesso em propagar as lovely rose, como eu estou tendo. As suculentas, né? Na verdade, porque aqui é muito frio e o metabolismo delas fica muito devagar. Mas, por que que eu tive, obtive sucesso com elas? Porque elas ficaram na minha mini estufa, né? E por isso eu tive sucesso aqui com a propagação das folhinhas. Em propagá-las por folha. É uma suculenta muito bonita. Eu, às vezes, eu falo que eu não quero mais suculentas, porque é muito chato no inverno pra cuidar delas dentro de casa. E colocar suculenta dentro de casa não combina. Então, mas olha isso. Coisa linda, né? Muito bonitas. Eu tô super feliz. Então, isso aqui, todas são mudinhas feitas através de folhinha. E sem contar, gente, que ela se propaga muito fácil. Esse aqui é uma folhinha que caiu dessas daqui mesmo. Olha lá, já a raizinha e já tá vindo uma nova suculentinha ali. É muito rápida mesmo. Então, aqui já vou ter mais duas suculentinhas. Então, gente, é muito fácil, né? De se propagar por folha muito rápida. E principalmente pra você aí que vende, comercializa aí. Eu acho que é um bom negócio, porque é uma suculenta linda. Que deve ser, assim, muito desejada aí pelas pessoas, né? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, atualizar. E quero mostrar mais um outro ali. Mais uma coisinha. Pra gente encerrar o vídeo. Queria mostrar pra vocês aqui esse cacto lindo, com essa floração dele. Esse cacto, gente, eu achei que ele tinha morrido. Porque ele tava muito feio. Muito feio, murcho. De repente, ele me aparece aqui com uma flor que eu nem esperava. Olha que graça. Já tem um botão aqui. E mais essa flor linda. Muito lindo, né? E aqui tem esse cacto também. Que também tá com... Com uma hastezinha ali, floral. E esse aqui tá um show, gente. É bonito demais. Muito lindo. Fantástico. Muito bonito. Aí, tem esse aqui. Que eu queria mostrar. Ah, eu não falei o nome desse. Esse aqui é o... Esse aqui... É o... Gin... Ginocalícium. É muito bonito, né? Bem... Essa flor é maravilhosa. Uma cor muito... Muito delicadinha. E aqui é o meu astrofito miriostigma. Miriostigma. Ele tá sempre assim florido. Sempre lindo. Ele é uma bola gigante. Muito bonito. Muito lindo. Ele já floriu, já. Já mostrei flores dele aqui. Esse... Nesse verão. Então, pessoal. Era isso que eu gostaria de mostrar pra vocês, né? De... Mostrar essas novidades aqui. De floração de cactos. E mostrar minha lovely rose. Meus bebezinhos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí pra mim o seu joinha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.